Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pia de Start Pessoal, o vídeo de hoje Eu irei fazer todas as burlas que eu precisar fazer em uma partida Tipo, eu vou me qualificar, né? Eu vou fazer o máximo de burlas que eu consegui naquele tempo Isso mesmo, Piero E aqui a vaquinha doida vai estar junto com você Galera Olha a Amidinha Galera, esse aqui é o novo mascote do canal, né pai? Na verdade é zoeira, galera É, não me engano Mas bem que era legal, né Piero? Olha a maquinha aqui, ó Cadê os olhos dela? Você gosta de tomar leite, comer de queijo, sai tudo da maquinha E o nome dela, galera, é Mimosa Mimosinha Foi Então, Piero, já coloca aí Vamos ver as tuas burlas Beleza, ó, lembrando que eu vou fazer burla pra me qualificar Não vou fazer todos Isso Porque se eu fosse pra fazer todos, ia ficar uma hora de vídeo É, e eu vou estar aqui assistindo junto, galera E lembrar que vai ter bloco e deixando esse vídeo, tá? Porque, olha aqui Pra mim, aprender Aprender Tá, a primeira burla que eu irei Quer dizer, a primeira skin que eu vou usar É a StumbleDew Essa skin que é braba aí, galera De Pro Player Boa, Dew Eu tava pensando em colocar ela da cor preta ou branca Deixa eu ver Acho que branca e preta Acho que branca é mais legal Então Colocar no servidor da South America Ou já tá Europa South America E, bora Pra quem não sabe, eu tava com o servidor da Europa Porque eu já tô jogando bloco e deixe finito E, galera Eu vou parar um pouco de jogar bloco e deixe finito, mano Porque eu tô pensando que eu tô com muita pouca coroa Eu tô com 351 É, né, Piero? Ou 354 Nem sei, mas Ei, Piero Faz a burla do Nikofs Vê o Piero Ah, vou tentar a última, a última Eu juro Eu amo essa burla Quase conseguiu Tá Deslizou Pulou Ufa, quase, Piero Que pena, galera Queria muito fazer essa burla Mas tá bom, Dew Metade dela tu fez, né? Essa burla é a única que eu não sei, ó É isso aí? Não é, porque eu demoro mais Era pra ser um pouquinho mais rápido Tem essa aqui também, né? Errei Quando eu não ia estar aqui Que eu quero mostrar pra vocês muito Aí, ó Pra chegar lá Será que dá mais uma? Dá a última, vai Não dá, não dá Por quê? É a última, vou fazer Será que vai dar? Duvido Duvido Caraca Eu valente Bom, galera Eu juro, mano Ô, vaquinha doida Mano, eu juro Eu quase fiz a burla do Nikóvis Mano, eu quero que caia um mapa legal Nossa Ó, que não, Cleve Tem umas burlinhas pra mostrar Fala bem, é real Então tá Cara, eu vou fazer uma burla Pra que arrisca muito, tá? Tem que fazer, mano Galera, mas na verdade Tipo, é pra me qualificar, né? Eu sei É, eu dei uma atrasadinha ali Tem a burlinha tipo lá em cima Pera Ah, não deu, mano Eu preciso que os caras me dê muito bloco Toma aí, esqueletinho Bem feito A próxima burla é essa aqui Mano, eles me dão bloco Eu não tô nem aí Eu vou mostrar Aí, ó, viu? Em vez de ficar tomando bolado lá Boa, passou por cima Agora pro cantinho Não sei se isso me qualifica, pai Qualifica Não sei não Corre, Pedro Dá uma rasteira, Pedro Três, quatro, cinco, seis Uou Ah, rasteirinho do Papai Noel O Pelo Starge tem que ter muita coroa Me mostra Eu vou fazer bastante burla, tá? Não Faz a coroazinha Pra vaquinha ficar doida Mas o seu hambúrguer Tem que ter burla Ah, eu não sei, não Eu acho que era bom você Ganhar uma coroazinha Olha Essa aí não tem burla Mas tem umas táticas? Bota as táticas aí em jogo Cuidado com o soco Vitória Já vou morrer aqui, né? É a sua, né, pai? Concentração, tio Tá As táticas que eu ia falar pra vocês, galera É dar porrada nos malucos Pra eles caírem, mano A tática que eu falei pra vocês, galera Não pode ficar dando dash nesse mapa A não ser que fique muito longe Ah Ó, aqui, ó Tá pertinho Tchau Faleceu Faleceu Piero Olha lá, olha lá Mais um Ó Ó, a tática que eu ia dar pra vocês O que que era? Eu já falei, né? Não pode dar dash Sempre fica tranquilo, ó Mano, quem tem soco Tem vantagem nesse aí, hein? Eu vou matar o último pro player? Ah Ai, salvou Ai, quase Ó, aqui já tá longe Já pode ajudar Aqui não, ó Ó, o xinguí lá já caiu Ah, vou brincar Cuidando, não Epa É, bote Piero Matou o Mano Que soco lindo que eu dei, juro Você matou o Papai Noel, maluco Ô, pai, derrepende esse soco, sério Ele não vai trazer presente pro Natal Boa Derrepende esse mapa, sério Meu Deus Que imitagem Mete um dragãozão aí, tio Um diamantão Diamantão Ó, eu vou usar uma skin Que eu acho que eu nunca usei Tô brincando Tô usei Marshmallow Vou com pandinha, né? Que que eu tô apertando aqui? Vamos com pandinha Nervosinho Ó, eu gosto muito dessa skin Porque eu tenho uma movimentação boa com ela Sabia? E aí, galera Deixa o like no vídeo aí, galera Ah, verdade Deixa o like Inscreva no canal E ativa o sininho Tantificação Pra não perder nenhum de novo Aqui no canal A gente anda vendo Que vocês estão assistindo os vídeos E não estão se inscrevendo aí Verdade Boa, arrebenta Arrebenta O Piero tá com um teclado novo, galera Da Kumara Tá assim, ó Nervoso O nome dele é Kumara, galera Da Red Dragon Kumara é o menorzinho? A moça lá disse que ela é Ele é o de Pro Player Ah, o anãozinho deu bloco Como não tá passando muita gente Eu tô brincando aqui Claro Nossa Caraca, varou O Corrimão E aí, deu uma rasteira no cara Pivot Ó, então como não é mostrar burro Eu vou ficar jogando meu jogo, né, galera? Isso Pegar o máximo de coroas Ó, já vou tentar pegar um pezinho aqui Peguei Nossa, o caminhão enceu na cabeça do cara É Não tô fazendo pra mostrar, galera Tô fazendo, né? Pra conseguir ter uma vantagem, né, pai? Isso Receba Ai Nossa, usei rasteira Pegar burro Tchau, galerinha Boa, Piero Último mapa vai vir com o Jungle Roll Tô muito ruim nesse mapa Então já posso falar que eu tô perdendo Não, eu acredito na coroa, mano Ah, olha meu spawn, cara Não, sério Essa aqui eu ia ganhar Eu juro que é muita sorte Olha meu spawn, pai Ah, não Já errei muito Nossa Olha lá Que spawn horroroso, galera Nunca que vai dar pra ganhar Nunca O único jeito de eu ganhar, cara É os caras tremendo Boa, Piero Eu vou sair Ele vai me dar rasteira Não Ah, se ele conseguir passar Ele pegou vantagem Ah, pegou vantagem Nossa Nossa, mano Ah, não Tremi isso aqui Ah, galera Que não foi por habilidade Ah, ele tá esperando Danadinho Olha Será que dele burrou, gente? Não, não bugou ele, deu Mandou emote Caraca Não bugou ele, deu Eu acho que ele sempre Eu acho que ele tentou dropar Não, ou ele tava tentando Brincar comigo Mandou um GG ali Que loucura isso Mas tá bom O importante é a coroa Map do Unicall Floor Flip Floor É flow É flor Eu acho Nem sei E ele está concentradíssimo I hate and finally make a move I think of you And all the s*** you don't do Well, I'ma make hella sure That I don't become you Ha! Have no regrets Yeah, I'll tie up my chest I'll never forget What it's like to be in debt Babe, stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic And I'll show you with action I feel this pain You already know Turn that to gangs I've got these things That I can't let go Ah, Spinger Rage Toda hora vem Esse vem sempre É verdade Meu Deus Como que não pulou ali, véi? Eu acho que vai vir Lava lente Jum, girl Jum É, não dá pra ganhar Isso falta muito ruim Não, porque eu vou ganhar aqui agora Não é possível ganhar É isso aí, Piero Você sempre fala que não vai ganhar Mas ganha Muito bem Foi culpa que o cara tremeu Jum Jum Não era nem pra me ganhar, galera Olha a minha linguinha Vitória Pô, de novo, vem, galera Quando eu fico quieto Eu consigo mostrar burla pra vocês Mas eu não posso falar Tá, eu falo por ti, então Ok Ele tentou fazer burla Não conseguiu Melhor falar, Piero Mentira, era pra mim Toma uma bula dali Ali Gold Roger Aê, moleque Tô torcendo pra ele, moleque É dobro de vaca pra mim Se você gostou do mascotinho Ele pode entrar no canal Em vez em quando Mas se você não gostou Eu vou embora Tchau Ó Sabe aquela parte que Eu vou tentar pegar o pezinho dele Só pra ele ser humilhado Ai, quase Vai, Roger Vai, Roger Ele botou Parece que ele ouviu Ele botou uns oculhinhos Ele não vai chegar primeiro Não vou deixar Todo mundo esperou Menos Menos o Pipi Joga muito, Fiote Tem uma tremida ali Boa Boa Ainda vai dar uma bocha em alguém Boa, Perão Tá lá, mas o Jorge brincando Cadê o Roger? Roger Será que ele passou? Ah, o Roger tá de bobeira Vai, Roger Vai, vai Vai perder, vai Aê Laser Cuidado Acostei Cuidado Roginho O senhor tá morto Olha, ele tá até do meu lado Nossa Poxa Ó, eu vou começar humilhando ele, tá? Ó, começou a dançar numa valsa É Um forrozinho Ai, quase Era pra ele morrer ali, né? É Ai, quase, mano O Roger tá ligado em ti, mano Cara, juro Eu quero muito matar esse cara Mano Tadinho Sai Tadinho Nossa, Pierinho Tá mais nada, mano Bora mais uma? Bora mais uma Eu falei que eu amassei o Roger Ó, vamos falar o seguinte Vamos pegar uma pessoa pra te torcer Tá Porque eu vou ter que acabar com ela Tudo bem O Roger perdeu Mas Vai vir um outro melhor Concentra, Pier Ó, eu vou tentar duas vezes, tá? Pier Você tá jogando animal, mano Você tá animal Tá, vou parar pra falar Tá Tá É a última É a última, galera Eu juro que eu vou me concentrar Ah, cara Esse impulso que eu peguei, velho Eu tenho que parar Meu boneco tem que levantar isso Foi Ah, não Loucura, né? Galera, eu nunca vou fazer essa burla, velho Quer dizer Eu nunca vou fazer três vezes, né? Mano, a bola tava ali Vocês viram? Vocês viram? Você viu, né, pai? Ah, nem dá pra calificar aí embaixo Dá Será? Aê, último Ah Futebol Lá vai o Pier Estante para a direita Pier Pela ponta esquerda Ah, você não é pra chato, galera Olha lá O cara não tá nem jogando Tenta fazer um gol épico Olha lá Eu vi que o teu time é bom Cinco Quatro Quatro Quando acaba O que acontece? Prorrogação Ah Prorrogação Quem fizer, leva Aham Ganhou Fizeram Aê Uhul Não é que eu perdi sem querer Mas Super slide na final Vou perder Olha meu irmão aí Olha os dois marshmallows Pega o link Pega o bloco Não Eu vou tentar 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 Quê? Tenta até onde você conseguir Ah, não dá Brincar aqui um pouco Mano, jogou muito Quê? Meu Deus Mano, juro Se eu não passar Eu vou ficar muito triste Ô, louco Eu nunca passei ali Sem tomar nada Caraca, mano Meu Deus Que susto que deu agora Dá uma última? Dá mais uma As coroas estão vindo Uhul Ô, eu juro Esse foi o maior Susto que eu tive agora No Istambulga Nossa, é verdade Eu tô remando Pra conseguir mais duas coroas Pra entrar pro PST Vou trocar a corzinha Do meu teclado Começou? Começou Ó, tem um dinamitron aí E tem rasteira Nervosinho Piero fez a burlinha Que vai passar pelo cantinho Boa, Piero Ah, gastei a rasteira Vou ter que usar depois O teu irmão Está atrás de você, Piero Ah O João A minha torcida É pro Luan 956 O véio da van Mentira do céu Ai, se liga Lá, esse mapa Tá me perseguindo Verdade, mano Ó, só vou tentar uma, tá Vamos rua Vamos rua Por favor, não leva a boca Ah, não deu Ah, nem é pouco Vai de novo Vai de novo Ah, não Ah, peguei esse pau Boa, perfeito Boa Ó o Luanzinho Vai da vanha Em primeiro ainda Será? Será que a pivara Deixar, hein? Uou O véio da van vai ganhar O véio da van vai ganhar Galera Eu sou muito ruim nesse mapa Olhem isso Galera Podem mandar dicas Nesse mapa Olha isso Aí, falei Falei que eu não vou ganhar Aposto Vamos, véio da van Corre, véio da van Ih, véio da van ficou lá pra trás O TRX foi Isso é o karma Sabe o que é karma? É tu vai trolar uma pessoa Sendo que tu vai trollado Tá, vai Finalzinho agora Final, galera A última partida Vamos ver Eu acho que o Pio jogou Mais quatro coroas Cinco, eu acho É Então Bora Pio Stardes Tá no meio de todo mundo Tá um boloro aí Eu vou escolhendo já Eu vou torcer pra alguém Deixa eu ver como é que vai ficar lá Eu gosto de torcer mais pros primeiros Quem se classifica assim Mais pro Eu vou fazer isso Porque eu vou tomar essa porrada Ela tá em primeiro ainda Tá não Tá Eu vou torcer Pro cachorro Ah, esse cachorro Vira lá Vou torcer pro cachorrão Pivot push O pai vai amassar Um, dois, três, quatro Feijão no prato Os moleque Os moleque tão nervosinhos hoje Ó o Piero Mano, meu sonho é jogar um dia igual a você Um dia você consegue Cadê o meu amigo? Uma torcida pro cachorro Tá lá embaixo Ai, não passa Pega o outro Vamos ver Se o cachorro morreu Peço pro outro Que mentira Juro Tu viu que eu tava passando Eu vi Acho que agora Nem tu, nem o cachorro vai conseguir Olha Olha, dá chance até Não, sério Acho que dá 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 mesmo, velho Mano Meu Deus Passou o Piero O cachorro Parece que o cachorro tava vindo Que o Piero tava vindo Ué, eu vou matar aquele cachorrinho A última vez O Piero matou Vamos ver Concentração Fo Ah, ele tem que me dar raceiro Tô vendo Aham Ela tá inteligente A galerinha tá inteligente Nesse game aqui Galerinha esperta O cachorrão tá na frente O cachorro tá ligado em ti Ah, o cachorro da lata O cachorrinho vira lata Ele botou um zoclite Tipo Ah O assim Ah Meu Deus Era pra mim morrer ali Ah, o cachorrinho Ah, o cachorrinho Tá gostando Eu acho que o cachorrinho morreu Sério? Uhum Deu É contigo agora Ah, meu Deus Rapósito A bicharola tá louca, gente Ela tá esperta Oh my God Oh my God Bora a última Fechou, fechou Já ganhamos assim, coroa Sei, sei lá Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho E as notificações Pra não perder nem De novo aqui no canal Mimosa Finaliza aí É galera Se vocês gostaram Da minha participação Como mimosa Deixe o like Se inscreva no canal E se tiver liberado Os comentários Comenta aí Se você gostou Tá bom? Tchau Eu vou dar tchau Com a minha linguinha Tchau